Ok pessoal, eu estou iniciando o meu Mac ali agora, enquanto isso queria mostrar então umas coisinhas para vocês aqui, dizendo que vocês tem que criar o certificado de distribuidor, basta você vir aqui então, criar um certificado de distribuidor, pega esse cara aqui, certo? E aí você continua aqui, cria o teu certificado, tá certo? Beleza, a mesma forma que eu mostrei para vocês criarem lá no Keychain, é a mesma coisa, tá? Aqui vocês vão fazer os mesmos passos, tá ok pessoal? Aí tu vai selecionar ele e o teu certificado então estará criado. Então, se tu não sabe como fazer, assista lá a videoaula onde eu ensinei a criar então aqui o certificado iOS Developer, é a mesma coisa. Vai criar o teu Apple ID, na verdade esse aqui você já vai ter criado, certo? E vai criar aqui o teu provision files aqui para distribuidor. Veja que eu só tenho um aqui, ó, para distribuidor que é o ranking que eu já distribuí, ele já está online inclusive. Eu até vou ir para lá aqui, olha só, vou voltar aqui em Accounts aqui, certo? E aqui, então, para vocês poderem enviar o teu aplicativo, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui em iTunes Connect, certo? Go to iTunes Connect. É a forma que eu acho mais realmente simples de todos, é por aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho aqui um aplicativo, meus apps. Eu já tenho um online aqui, ó, versão 5.0 já, já pronto, na verdade já está disponível. Se você pegar, procurar ranking, passo fundo, comercial, já está aqui o meu, você vê que ele está verdinho é porque ele já está disponibilizado lá na App Store, está certo? Aqui está a coisa mais bonita do mundo, já está online e tudo mais, mas para chegar até aqui não foi tão simples assim. Então, veja, já é a quinta versão, então enviei a primeira versão lá, dia 15 de junho, até chegar a quinta versão, da quarta em diante é que eles aprovaram. Então, eles são muito mais rigorosos do que o Google Play, então eles, e é tudo analisado lá nos Estados Unidos, então eles vão te dando feedback e tu tem que ir corrigindo aquilo que eles testam, porque eles testam inclusive em IPv6. Perdão. Eles testam inclusive em IPv6, então a maioria das nossas aplicações, nossas redes são IPv4. Então, se ele não suportar o IPv6, pessoal, por exemplo, está criando um Datasnap, um Client Server, e ele não, o teu servidor lá, tu tem lá na Amazon, ou qualquer servidor que ele não aceita IPv6, aí o Google já não vai aprovar, está certo? Então, tem que tomar esses cuidados aí. Então, veja que eu já tenho ele aqui, então o que tu vai fazer? Você vai colocar o nome, você vai colocar aqui, se tiver uma horária de política de privacidade, tu coloca, no meu caso aqui, o ID é o meu, é com.neri.ranking, aí tu tem que se certificar, no caso, que é aqui, no meu projeto de ranking, certo? Teria que estar aqui, com um ponto, tem que ser exatamente o mesmo nome, tá, pessoal? Esse é o cuidado que tem que ter, senão ele não vai funcionar. Certo? Aqui é a ID que nem automático, eu escolhi aqui a categoria que é, certo? Inclusive aqui, ver na App Store, vamos abrir aqui. Então, aqui já está, olha só, aqui já está lá, não, já está no iTunes, esse aqui é o que já está lá, só ver as imagens do aplicativo e tudo mais, tá ok? Eu botei ele como sendo free, olha, é 62 mega, um pouquinho pesadinho, o desenvolvedor, então está no ar, só para vocês verem, realmente que o que eu estou falando tem embasamento, né? Ou seja, passei por todo o processo de enviar, pelas dificuldades, pelos erros que deu, certo? Um deles foi do IPv6, então eu tive que entrar na Amazon, configurar para que ele aceitasse IPv6, qualquer coisinha que eles detectarem, porque eles testam, pessoal, eles testam no iPad, eles testam no iPhone 5S, no iPhone 4S, eles testam nos aplicativos, testam IPv6, então eles vão fazer todo o teste e qualquer problema eles vão te avisar, enquanto não tiver 100%, eles não vão publicar, tá certo? Então você vai vir aqui, vamos clicar em meus app's aqui, aí você vai dar aqui um novo, novo app, você vai colocar se é para iOS, certo? Vai dar o nome aqui, então, test aqui, idioma principal, então aqui é Brasil, certo? A edi do pacote, esse é a edi do pacote, veja que eu acabei de criar lá um curso Neri, certo? Então esse aqui é o teu ID, é esse cara aqui que tu vai pegar lá de dentro, tá certo? Veja que o com já foi escolhido, certo? Então é esse ID aqui que você criou, você cria então lá dentro, lá no teu, na pasta anterior lá, junto com os teus certificados, aqui o SKU, certo? Então aqui, que é o ID exclusivo para o app, certo? Que ele não é exibido, isso aqui tu pode botar qualquer um aqui, certo? E aqui, isso seria o ID aqui, por exemplo, vamos dar um criar aqui. Opa! Esse aqui já foi usado, tá aqui então, cursos Neri 1, aqui. Beleza? Beleza? Então aqui você iria, pessoal, entrar com o nome, certo? Todas as informações aqui, certa categoria, tá, 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 certo? E preços e disponibilidade, certo? Então aqui você vai escolher os preços, categoria, grátis ou as categorias aqui, certo? Beleza, aqui. Aqui, preparar para o envio, certo? Vamos salvar essas informações aqui. Aqui então você iria preparar para o envio. O que mais que nós poderíamos fazer? Veja, pessoal, o quê? Uma coisa muito interessante aqui é o seguinte. Uma coisa realmente muito importante. Tu vai escolher as imagens e tudo mais. E para você poder enviar, vamos testar aqui o... Ele? Vamos testar aqui, então. Vou testar aqui ele. Para você poder enviar, você vai ter que usar um programinha chamado... Quer dizer, existe mais uma forma de você fazer isso, tá? Mas tem um programinha chamado Application Loader, aqui, ó. Está aqui, Application... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, você usa para enviar o teu... Deixa eu acessar ele aqui. Minha conta. Esse cara aqui, pessoal, você vai usar para enviar o teu APK. O teu... O teu binário. Certo? Então, aqui, ó. Não adianta você dar um clique, nenhum clique aqui, nenhum botão direito. É dois cliques aqui. Certo? É dois cliques aqui. O que você vai enviar? É um... No meu caso aqui, eu tinha um ranking.ipa. É um arquivo .ipa que você envia, tá, pessoal? É esse cara que você envia para lá e depois que você enviou, ele já passa aqui para uma primeira análise. Se tiver algum eirinho aqui, pessoal, aqui mesmo ele já vai bloquear, tá certo? Depois que você fez isso, aí, então, ele vai aparecer aqui para você estar selecionando, então, esse arquivo, tá certo? Aí, depois que você fez isso daqui, aqui ele iria aparecer e você poderia estar selecionando esse binário e enviaria, então, para ser analisado. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante isso daqui. Não esquecendo, então, aqui também. Muito importante. Certo? Os teus provisions aqui. Não esquecer de pegar ele certinho, tá? Uma coisa importante, pessoal, depois que você compilou, você vem aqui e faz o deploy. Certo? Aqui você faz o deploy, faz a conexão. Certo? É que nem aqui, ó. 64 plataformas. Você pode vir aqui, fazer o deploy. Ok. E, para finalizar, uma coisa muito importante é o seguinte. Aqui no menu Project Optiums, aqui você seleciona o iOS 64 bits. E teve um problema que eu passei, que foi o seguinte. Antes que eu esqueça aqui, pode selecionar se você quer só para o iPhone, só para o iPad ou para os dois. Tá certo? Bota a versão aqui bem certinha. A mesma versão que você vai ter aqui, nas versões, tá? Dele. Outra coisa importante. Aqui é os países que tu quer que ele... Se for só para o Brasil, você só seleciona o Brasil. E aqui, pessoal, tem uma última coisa que é muito importante, que é o seguinte. Aqui em Compile, aqui. Você vem aqui em Generate iOS Universal Binário e marque esse cara aqui. Para que? Para que? Desta forma, ele vai rodar tanto no iPhone 32 bits, quanto no iPhone 64 bits. Veja que nós temos aqui iOS 32 bits, estão vendo aqui? Aqui onde está o meu cursor. Então, tu marca esse cara aqui, daí ele vai funcionar para os dois. Tá certo? Até porque é o seguinte. Se tu for olhar aqui no 32 bits, veja que ele nem tem aqui o Application Store. Então, na verdade, todo aplicativo que você criar, ele é obrigatório, né, App Store, ele é obrigatório, então, que seja para 64 bits. Veja que para 32 bits, né, por exemplo, tu pega ali um iPhone 4, por exemplo, né, que é mais antigo, então, que seja para 32 bits. Ele nem sequer tem aqui o App Store, somente para Application Store, somente tem aqui para 64 bits. Só que, se você não ativar ali, ele só vai rodar, só vai funcionar no celular 64 bits, certo? E nós temos hoje, no Brasil mesmo, né, ainda muitos celulares que possuem 32 bits. Então, por isso que você vai ter que marcar aquela opção. Feito isso, você faz o deploy, certo? Você faz o deploy, ele vai cair lá no teu Mac, e aí você envia esse IPA para lá. Você vai enviar esse IPA para lá, vai selecionar. Ele vai gerar aqui, aqui dentro das pastinhas aqui, ele vai gerar dentro do teu Scratch Gear, certo? Ele vai gerar, entra na pastinha onde tem o teu iOS aqui e seleciona o aplicativo e seleciona o arquivo .IPA, certo? E você vai estar enviando e esse é o processo final, tá certo? Como esse nosso aplicativo, esse programa que eu ensinei nesse curso, ele é um aplicativo que não tem um uso que eu possa disponibilizar tanto no Google Play como no App Store. Então, eu não vou fazer o deploy dele, certo? Só mostrei aqui os passos, mas no meu próximo curso de mobile, aí eu quero fazer pelo menos um ou dois aplicativos um pouquinho mais úteis, digamos assim, em que eu quero realmente disponibilizar ele tanto no Google Play quanto no App Store. E aí sim, vocês vão ver todo o processo até ele estar disponível, tá certo? Aqui eu mostrei o caminho pra vocês, só não tá disponível porque é um programa que não tem porquê eu disponibilizar, porque ele não é pra, não vai ter lógica nenhuma alguém usar o programinha que nem esse cara aqui, né? Certo? Então, pessoal, beleza? Próximo curso eu vou estar mostrando novamente esses passos aqui e aí publicando literalmente. Um grande abraço, até mais e tchau!